Quase 3.500 médicos estão concluindo o curso para trabalhar no Mais Médicos. Essa é a maior turma em formação desde o lançamento do programa há 10 anos. Os profissionais que vão atuar no Mais Médicos tiveram uma aula intensiva de preparação para a avaliação que será aplicada amanhã. Para ingressar no programa, eles precisam passar por esta prova. O assunto aqui foi a atenção primária, a saúde e acolhimento dos pacientes. A gente vai pensar na população quilombola, na população ribeirinha, na atenção à saúde prisional, na população LGBTQIA+. E aí a gente traz tanto essas políticas quanto também alguns problemas de saúde mais prevalentes, como hipertensão e diabetes, mas também tuberculose, ranceníase, malária, covid, raiva. Aqui em São Paulo, 1.300 médicos fazem este curso com duração de 30 dias. Eles vão atuar nas regiões sul e sudeste. Só depois da aprovação neste módulo é que eles terão a inscrição efetivada. O curso também foi realizado na Bahia e em Minas Gerais, para os médicos que vão trabalhar nas outras regiões do país. Os aprovados terão de 4 a 8 de dezembro para se apresentar nos municípios. Os médicos formados no exterior ou estrangeiros vão receber um registro temporário para atuar enquanto não passam pelo revalida. O exame serve para validar diplomas de medicina de fora do Brasil. Nidia é formada na Nicarágua. Eu já trabalhei aqui, mas com uma liminar. Só que ao final do processo eu perdi e então tenho que fazer o revalida. No primeiro semestre deste ano, com a retomada, o programa Mais Médicos recebeu 34 mil pedidos de inscrições, o maior já registrado. Atualmente, o país tem 20 mil médicos atuando nessa modalidade. O objetivo do Ministério da Saúde é ampliar ainda mais o programa. No primeiro semestre já foi possível recompor o quantitativo de profissionais que estavam no programa. Ao longo do tempo ele vinha bastante descaracterizado. E agora, neste segundo semestre, estamos providenciando vagas novas. Nós vamos chegar a 28 mil médicos alocados até o final deste ano. Nós temos sim uma ferramenta linda na mão. E vou colocar todo o meu coração tendo a minha vontade nisso.